A medida que este canal foi avançando e que os episódios foram sucedendo, fui acrescentando algumas ideias e mudando um pouco aquilo que era o meu conceito original aqui do canal. No início o meu objetivo era fazer uma coisa by the book, utilizar o meu sistema de forma rígida e mostrar-vos como é que se consegue facilmente perder gordura e ficar numa boa forma física. Quando cheguei a Cabo Verde para ficar uma longa temporada, percebi que não ia ser assim tão simples, principalmente porque não ia ter à disposição os alimentos que eu estou habituado. Para quem nunca passou uma temporada grande em Cabo Verde e foi só de férias, por exemplo, para os resorts, para quem nunca viveu lá numa cidade cabo-verdiana, é um pouco difícil encontrarem carne, é difícil encontrarem os mesmos produtos que têm cá à venda. Aqueles que existem assim mais estranhos, como por exemplo alguns iogurtes mais estranhos, whey protein, pudins de proteínas, isso nem se quer encontrar lá. Mas esses alimentos são caríssimos e o mais fácil de encontrar lá são frutas, peixe fresco, que felizmente existe todos os dias, o milho que eles utilizam para a cachupa e depois, claro, os produtos básicos de mercearia, como o pão, o leite, que são coisas que eu, por exemplo, nem sequer consumo. Então como as coisas se alteraram um pouco, eu decidi fazer uma coisa completamente diferente, mas o meu objetivo foi transformar isso em uns episódios ainda mais inspiradores. Passei então a fazer uma coisa com um bocadinho menos métricas, mas com uma alimentação um pouco mais desequilibrada. Os resultados a comer aquilo que eu comi são estes. Quando comecei este desafio, tinha 79 quilos, 79.6 na minha balança, cerca de 93 centímetros na cintura e o DEXA, a densitometria que fiz, dava 20% de massa gorda. A avaliação com o DEXA ficará para o final destes episódios, mas quando cheguei a Portugal, consegui avaliar o meu peso, na mesma balança, o que deu aproximadamente menos 5 quilos e, obviamente, o perímetro da cintura, em que perdi cerca de 6 centímetros. E apesar destas métricas serem importantes para avaliarmos o processo, nada melhor do que vermos as imagens para notarmos as diferenças. As imagens acabam por nos dar uma perceção melhor ainda do que propriamente algum valor analítico que possamos tirar. A alimentação que utilizei em Cabo Verde para emagrecer foi tudo menos uma alimentação típica de quem faz dieta. Começava pela manhã com uma cachupa, com um brunch, depois comia normalmente fora de casa, por volta das 3 da tarde, sempre que me aprecia, bebia uma cerveja e, claro, não dispensava um gelado à tarde também, de vez em quando. Quando não comia gelado, comia uma peça de fruta. Depois, e isso é o mais estranho, bebia de vez em quando uma caipirinha, bebia também um gin e foram várias as vezes em que, de noite ao jantar, fiz uma refeição de fast food. Ou de hambúrguer, ou de pizza, ou até mesmo outro tipo de alimentos, mas também considerados menos saudáveis pela maioria das pessoas. Aquilo que vou fazer agora em Portugal, até o final deste desafio, vai ser completamente diferente daquilo que eu fiz em Cabo Verde durante o último mês. E cheguei a essa conclusão, passados dois dias de ter chegado, quando fiz uma análise do meu Fitbit e comparei com os valores que eu tinha em Cabo Verde. Quando eu estava lá, a minha vida era uma vida de adolescente. Eu caminhava, andava de skate todos os dias, nadava todos os dias e, embora o jiu-jitsu não fosse muito intenso, estava sempre para fazer lá alguma coisa. Quando olhava para o relógio no final do dia, era normal que eu tivesse com perto de 3.400, 3.500 calorias gastas. Cheguei a Portugal, está frio, tenho uma data de trabalho que tenho que fazer sentado e, se não for ao ginásio, fazer as minhas caminhadas na passadeira, um pouco de musculação e ao jiu-jitsu, felizmente os olhos já estavam bom, o meu valor calórico fica a rondar as 2.000 calorias mais ou menos. Então, com esforço, eu consigo chegar perto das 2.700 e 2.800 no máximo, o que é manifestamente mais baixo do que aquilo que eu estava a fazer em Cabo Verde. Então, toda a flexibilidade que eu tinha lá, aqui não vou poder fazer a mesma coisa, vou ter que comer menos e vou ter que me esforçar para aumentar o meu despêndio calórico ao longo do dia. Esse talvez seja o maior desafio de um adulto em relação a uma criança ou, como eu já fiz em um episódio anterior, um adolescente. Nós achamos que o nosso metabolismo se faz estragando, mas aquilo que acontece na prática, nós passamos parte do nosso tempo sentados e, mesmo quando vamos ao ginásio, acabamos por não ter o despêndio energético necessário para compensar, às vezes, a alimentação desadequada que acabamos por ter. Então, aqui, vou voltar ao sistema com as minhas métricas mais controladas, até porque, quando fizer a avaliação com o DEXA, quero estar de uma excelente forma, obviamente, para passar por esse lado, então, esta inspiração de que é possível nós, a partir de uma determinada idade, conseguimos emagrecer na mesma com excelentes resultados, com descontração no processo, até porque os resultados que eu tive em Cabo Verde, como vocês viram há pouco, menos 5 quilos no mês e menos um perímetro considerável na cintura, é aquilo que, muitas vezes, as pessoas conseguem fazer com enorme esforço, com uma dieta pobre em hidratos de carbono, super restritiva em calorias, a passar fome e a não comerem aquilo que gostam. Portanto, é possível fazer as coisas utilizando um sistema mais inteligente, mais flexível e, claro, mais vocacionado para conseguirmos atingir os nossos objetivos. Se gostavas de ter uma melhor relação com a comida e gostavas, obviamente, de emagrecer para sempre, eu tenho uma sugestão para ti. Se ainda não compraste todos os presentes de Natal, se ofereceres o meu audiobook, eu ofereço-te o Reprograma em Janeiro, o meu programa onde te ensino a montar o teu sistema. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.